Fala meu amigo do canal é TudoTube Estarei trazendo agora para vocês a classificação atualizada do Campeonato Paulista 2024 Nesse dia eu não postei vídeo e deixei para postar hoje Estarei postando hoje e trazendo completo, porque já passou todos os jogos O Grupo A ficou assim até o momento Santos com 12 pontos, um time que está em 100% de aproveitamento O Ituano tem 4 pontos, a Portuguesa tem 3 pontos e o Santo André tem 2 pontos No Grupo B temos o Palmeiras com 10 pontos, o Água Santa com 7 A Ponte Preta com 6 pontos e o Guarani com 4 pontos No Grupo C temos o Red Bull Bragantino com 7 O Mirassol com 6 pontos, a Índia de Limeira com 4 pontos E o Corinthians, o Corinthians que está vivendo uma mal fase Perigoso, cai um tempo a segunda divisão do Paulista E no Grupo D temos o São Paulo com 10 pontos São Paulo super embalado esse ano Novo Horizontino também é um time muito bom Que ganhou do Corinthians ontem por 3 a 1 Tem 9 pontos, o São Bernardo 8 pontos e o Botafogo 8 pontos Aqui se eu não me engano aqui, nesse momento o Corinthians parece que está sendo T Na zona de rebaixamento, só ele tem 3 pontos E o Santo André com 2 pontos Essa é a classificação atualizada do Campeonato Paulista da Série A 2024 Espero que vocês gostem do vídeo, se gostou compartilhe com seus amigos E não se esqueça de inscrever no canal